A Socorro, ela traz aí com ela uma carreira notável em auditoria, faz uma gestão aí com um compromisso, com uma melhoria contínua no seu condomínio. Na minha visão, eu estarei participando, levando o meu conhecimento, iremos trabalhar com total transparência no condomínio. O síndico, ele lida com vidas e trabalha com a valorização do patrimônio e faremos a diferença e trazer todo esse conhecimento e qualidade na nossa gestão. Participem, procura conhecer os candidatos, as propostas, será uma gestão de transparência, contratos, prestadores de serviço e isso ficará bem claro para todos os condôminos. Legenda Adriana Zanotto